A bebé nasce em março e o casal já tem quase tudo preparado. A entrevista a Sónia Araújo e Jorge Gabriel, na Praça da Alegria, RTP1, esta manhã, 26, Sara e José Raposo revelaram como estão a viver esta fase da vida. Ser pai ou ser mãe é uma coisa maravilhosa. Foi pai pela primeira vez aos 21 anos. Ser pai agora, interrompe, para depois continuar. Há aquela coisa de tranquilidade. Muito sinceramente não pensei nisso. Normalmente sou uma pessoa que está disponível para a vida. Ter agora uma menina é a cereja no top do bolo. Conta o ator, que está em torneco a peça Vou Levar Comigo, com Sara Barradas e Vera Mónica. Está muito tranquila. José Raposo está radiante. Vai ser a menina na mão dos homens. Ator tem dois filhos. Ricardo, de 25 anos, e Miguel, de 32, e dois netos, e protegida. Do lado da Sara, ela tem uma irmã de 4 anos. Tem uma cinhada de 4 anos. Assume. Sara Barradas está tranquila com a chegada da bebê e dá graças a Deus por os enjôos já a terem passado. Estou muito tranquila. Estou muito tranquila. Tive enjôos nos primeiros 3 meses e sono. Agora estou normal. Tive um desejo. Durante duas semanas. Quis croissantes com queijo prensados. Partilha a atriz. José Raposo responde. Eu ia buscar croissantes prensados às 2 da manhã. Depois também comia, disse. A atriz tem quase tudo pronto para a chegada da bebê, que será em março. O quarto da bebê ainda não está pronto. Como bons portugueses que somos. A bebê chega e não vai logo dormir no quarto. O enxoval já está. Partilha a atriz. E José Raposo completa. Já temos bebês recentes na família. Carrinhos e afins passam para ela. ... Vogueertura. Vogueira. Tchau, tchau.